Olá, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula online, pessoal. Então, vamos lá. Hoje nós teremos aula de artes, tá? Então, vamos lá pegar o nosso material, o mundo das cores, tá bom? Cores do mundo. E vamos abrir lá na nossa página 15, tá? Então, abriu o material, página 15. Nós vamos abrir e nós vamos encontrar algumas fotos, algumas fotografias de lugares. Então, vamos ver lá? Olha só, nós temos quatro fotos ali de lugares diferentes. O primeiro é na escadaria lá no Rio de Janeiro, numa escadaria. A outra é em São Paulo, rua em Olambra. Aí nós temos também uma rua em Olinda e nós temos o Pelourinho em Salvador, Bahia. Então, nós temos essas quatro fotos. O que nós temos de igual nessas fotos? Nós podemos ver aqui nessas fotos que esses lugares são lugares muito coloridos, certo? Então, nós podemos ver várias cores. Nós temos várias cores ao nosso redor. Lembra que a profissão está explicando que em tudo que nós vemos, nós vemos cores. Cada coisa tem a sua cor. Então, nós temos aqui quatro lugares, quatro fotografias que nós vemos cores. Nós vemos ali várias cores. Que cores que vocês conseguem ver? A prof consegue ver azul, amarelo, verde, laranja. O que mais? Deixa eu ver. Vermelho também. Várias cores, né? Aonde as cores aparecem mais? Bom, as cores aparecem mais aonde? Eu consigo ver as cores mais ali nas casas, né? Porque as casas são coloridas. Então, nós conseguimos ver elas ali. Então, são bem coloridas. Quais as cores que você vê nas construções do lugar onde mora? A minha casa mora em apartamento. Então, aqui no condomínio são vários apartamentos e os blocos são de cores diferentes. O meu bloco, ele é um tom de verde. Então, essa é a cor da minha casa. E aí, na sua casa, qual é a cor da sua casa? Mostra para mim qual a cor da sua casa. Bom, então, nós já vimos essa fotografia. Vimos que tem várias cores ali. Agora, a gente vai lá para a página 16, tá? Abre lá na página 16. Agora, imagine que você tirou várias fotografias da cidade onde você mora. Qual o nome da nossa cidade? Fazenda Rio Grande. Muito bem. Nós moramos nessa cidade. Então, imagine que você tirou várias fotos nessa cidade. Então, você vai colar aqui algumas fotografias, tá bom? Como a gente já está trabalhando nas outras apostilas também sobre a nossa cidade, nós já falamos sobre os lugares que tem aqui na fazenda, né? Nós temos a Praça Brasil, nós temos a Prefeitura, temos parques aqui também, né? Pracinhas. Então, você vai escolher uma fotografia aqui. Colhe várias, tá? Imprime lá as imagens ou também, se você tiver foto, né? Em alguns lugares, você também pode colar aqui, tá? Então, vamos colar aqui as fotografias, tá? E aí, depois você vai contar para mim aonde que você tirou essa fotografia, de quais os lugares, quais os lugares que você escolheu. Então, depois você vai colar. Prof, eu tenho uma foto que eu tirei no Natal, lá na Praça Brasil. Posso colar? Pode colar, tá? Ou, se você não tiver as fotos, você pode imprimir as imagens, tá bom? Procura lá no computador, lá no papai e da mamãe, lugares da Fazenda Rio Grande. Aí, você escolhe os lugares que você já foi, os lugares que você mais gosta e você pode colar aqui, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje, tá? Sobre as cores da nossa cidade, tá bom? Um grande beijo para você e, ó, até a próxima aula. Mande foto na agenda pra prof, tá bom? Tchau!